Minha vida transformou Vida eterna ilimitou O seu nome clamarei Transformas minha vida Vida eterna tu me das O seu nome vou clamar Look what it do to me Blessing never loved me Put me on your back And your messages surrounding me This is always blending I can always blend it Life like a movie You're the author I want to finish it Whatever I see Whatever I hide Nothing come back No other God No other man Only got here No other God Can't do me Left to do on me Story of my life And look at how you are with me Minha vida transformou Minha vida transformou Vida eterna ilimitou O seu nome clamarei Transformas minha vida Vida eterna tu me das Vida eterna tu me das O seu nome vou clamar O seu nome vou clamar How you turn my life around How you can me turn alive That's why we call your name Transformas minha vida Vida eterna tu me das O teu nome vou clamar